Música Oi gente, Kevin, sejam muito interessantes a mais um vídeo bom galera Estamos aqui no segundo episódio da nossa série de Batalha das Toys No caso, uma temporada, mais uma temporada aí Então vamos lá galera A galera, eu terminei já o ponto, eles não terminaram o primeiro episódio ainda Mas aí eu preciso, eu preciso começar galera Preciso começar porque a gente tem pouco tempo, não é mesmo Gag? Sim Então é isso aí Gag, nós precisamos, para de cavar pra baixo, cara Camada 12, não camada 20, 40 Meu Deus, o Gag é uma mula de renalça, né velho Tá, então Gag Vamos fazer o nosso QG aqui, beleza? Fazer o nosso QG Gag, eu preciso de uma picareta, mano, só uma picareta Vamos fazer uma picareta aqui de Jairon pra mim Mas daqui quanto tempo que pode batalhar? Daqui 15 minutos a gente tem que subir na nossa querida Tower Sim, já vou fazer as nossas coisas aqui pra derreter os Iron pra você, Gag Porque você é um cara enrolado Ok, pronto, fiz três fornalhas Três fornalhas tá bom, né? Tá muito bueno Tá, Gag, vai fazendo o seguinte Vem aqui, Gag, o que você tá fazendo? Eu caí sem querer, cara Ô, Gaguito, véi Ô, Marco, véi Pronto, Gag, faz o seguinte Vou deixar meu Dima com você Isso daqui Ai, não confia, véi Isso, isso Pronto, aí você vai fazendo as coisas Já... Já comecei o segundo Já comecei o segundo, cara Já tô avisando aqui O que eu tenho que fazer, mano? Eu não sei Gag Você tem que fazer Botar as coisas pra armar Fazer a minha armadura completa Fazer a minha armadura completa Tá, vou fazer tua armadura completa primeiro Beleza Beleza Todos os times já terminaram de gravar Agora estão indo pro segundo episódio A gente tá um pouquinho mais adiantado Porque, galera A gente combinou assim A gente começou exatamente meio-dia 15, né? A gente vai até meio-dia e meia Que agora são meio-dia e trinta e um Depois vai até meio-dia e quarenta e cinco Depois acaba uma hora da tarde A série, ok? Porque eu e o Gag A gente tem que sair uma hora da tarde, né, Gag? É, cara Por isso que a gente tá na correria aqui Começando É, a gente tá terminando Gag, achei um poço de lava, cara Isso pode ser uma... Não, achei uma ravina Não, não é uma ravina É uma ravina, mas é um poço de lava Tá, Bibi Acabou os dinamantes Ah, não Tem mais cinco Dá pra fazer alguma coisita Calma, calma Presta atenção, Gag Já fez a minha armadura? Sim Eu não preciso de espada Tá, então faz a sua... Pera, pera Deixa de pincelar, deixa de pincelar, deixa de pincelar Não faz nada Faz então... Faz espada pra ti Não, eu já... Você tem que fazer a minha espada também, né, Gag? Armadura, minha espada Sua espada E aí faz o que... Eu não preciso de espada Eu tenho de machado de Dima Você tá ligado que não adianta Muito de machado de Dima Cara, eu sou uma boa com machado de Dima, cara Eu sou o Thor das quebradas Tá Caraca, mano Não tem nada aqui, velho Não tem nada Que poço mais ruim Caraca, deixa eu ver Eu tô na camada doce Então eu vou começar a cavar pra cá Caraca, Gag A gente tem só esse tempinho aqui Pra poder conseguir as nossas coisas Vamos fazer o seguinte, Gag Eu vou dar TP em você Porque... Vamos fazer o seguinte A gente termina Depois que subiu, pode descer? Não Ah Durante os 30 minutos Pode É, durante os 30 minutos pode Deixa eu dar TP aqui no Gag Beleza Dei TP aqui no Gag Galera, então aqui tá... Ah, Gag Você não deixou um monte de lixo aqui no QG, né, velho? Não, cara Tá minhas coisas aí Boa GG, galera Então é pra fazer coisa de Dima? É pra fazer meu negócio de Dima? Sim Só que o que eu acho, galera? Eu acho que a gente tem que sair daqui E ir procurar Dima pela super... É, Lucky Block pela superfície, Gag O que você acha? Cara, eu acho que eu acho... Pega essa bota aqui de aéron, Gag Olha, Bibi Eu tenho um arco para ti, cara Então me dá um arco aí, Gag Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar minha mesa de encantamento aqui Que eu já vou encantar as minhas coisas Ô, olha Ouro é melhor que ferro? Não, não é, velho Ouro é pior que... Não, que ferro não Que ferro não É... Ouro é melhor que couro Ouro é pior que couro Porque ouro é... Ouro é a mesma coisa que couro Só que ouro termina mais rápido Sabia disso? Sabia Que eu sabia Sabia Assobiar Gag Só ficar quieto, mano Mano, então eu posso te dar uns arcos aqui Umas flechitas Tá, Gag A gente tem que tomar muito... Mano, a gente tem que procurar Lucky Block pelo mapa Na moral, agora é sério Então agora é sério? Agora é sério, mano Eu vou subindo aqui Eu também Vamos subindo e... Mano, vamos subir porque a gente precisa encontrar mais Lucky Block Porque a gente precisa de poção, cara A gente não tem poção A gente não tem nada, Gag A gente não tem nem poção Tá, eu vou subir lá Fica, sei lá Faz o seguinte, Gag Pega a minha... A minha mesa Pega a mesa de encantamento E pega também ferro Ferro pra gente poder ir pegando encantamento, Gag Pra, tipo, botar na fornalha E pegar encantamento Tá ligado? Bibi, tipo, eu não entendi nada que você falou Mas olha É o seguinte Pega ferro e bota na fornalha Porque quando você tirar da fornalha Você vai ganhar encantamento E pega a mesa de encantamento Que a gente precisa encantar as coisas Tá muito fraco, véi Como que é da fornalha? Que eu não percebi Mano, pega ferro Mete na fornalha E quando você tirar o ferro da fornalha Você vai ganhar encantamento Viu por que não dá pra jogar com o Gag, galera? O Gag é muito errado, mano Ele não entende nada que a gente tá falando Não, mas, mano Eu posso subir agora pra superfície Eu tô puxando, Gag Quando eu chegar em cima Você vem Entendeu o que eu tô falando? O Gag é uma jamanta, galera Hã? Agora eu pego ferro Sim Mano, não vai dar tempo Já tô chegando na superfície Era pra você fazer Enquanto eu estivesse chegando Ah, tô tentando pegar Não tô achando nenhum Ah, pegando os ferros na fornalha Sim, atirando o ferro da fornalha Você vai conseguir encantamento Eu só tô te pedindo encantamento E a mesa de encantamento Só isso Você já tá full iron? Quase Então fica full iron primeiro, né, querido? Tá bom, querida Vamos subindo, subindo, subindo A gente tem mais 10 minutos, Gag Vamos, sobe, queridinho Deixa eu ver que Mano, que camada que eu tô, velho Aposto que eu tô subindo Exatamente uma montanha super alta, Gag Porque eu não chego na superfície, tá ligado? Aham Caraca, mano Cadê a superfície? Ai, meu Deus Cadê a porcaria da superfície? Tá, então Agora recapitulando tudo Agora Eu encanto Minha armadura É Exatamente Consegui, Gag Cheguei na superfície Se você quiser É Encanto sua armadura Se você tiver nível de encantamento Enquanto eu vou procurando Lucky Block pelo mapa A hora que você terminar tudo aí Dá TP E que é nóis Não, eu não tô ganhando nada Tirando coisa da fornalha Você ganha sim, Gag 0,2, né Porque Não, não tá ganhando não Sem maldade Tá, tá De qualquer jeito Sobe aqui quando você terminar De fazer seu full iron E a gente vai tentar encontrar Lucky Block pelo mapa Que não é difícil, galera Cheguei Mas tá de sacanagem Que eu encontrei outra vila Ah, não É a mesma É a mesma Tá, é a mesma Vamos, Gag A gente tem que correr Agora contra o tempo, cara A gente tem que correr Contra o tempo agora A gente tem apenas Sete Sete minutos Não Oito minutos Oito minutos, Gag Oito minutos nós temos Então vamos encontrar Mano, separa Não precisa vir comigo Separa Encontra Lucky Block, mano Só isso que eu te peço Vamos lá Gag, você tem bastão Ah, você tem um machado De Dima, né Sim, senhora Pega madeira Muita Muita Tipo, qual da madeira Qual madeira Qual que é uma Aham Vamos, vamos Ah, por favor Preciso de alguma Lucky Block Cara, Lucky Block A gente precisa de poção, Gag Tem maçã? Quatro É, mais dourada Dourada, cara Tá, e você tem maçã crua Normal Como assim, como assim Você tá falando de capiroto Ah, não Não tenho crua Não tenho crua Tá, beleza Ai, caraca Vamos, vamos Lucky Block Cadê os Lucky Block, Gag Mas, ô, quebra a árvore Que você ganha Lucky Block? Não É, Lucky Block, Bibi Eu tô falando de Lucky Block, velho Não quero mais pegar madeira Mas eu tô falando de maçã Maçã Não, não É muito tempo perdido Os caras tão ali, velho Os caras tão ali Caraca, que raiva, Gag Eu preciso encontrar, mano Eu preciso encontrar Lucky Blocks Tá, o esquema é o seguinte Eu vou precisar encantar Minhas coisas de iron Então Eu vou matar essas vaquinhas Boa, boa, boa Só que a gente não tem muito tempo, Gag Você tá com a mesa de encantamento aí? Então, sim, senhora Então faz o seguinte Mata o máximo de coisa que você quer conseguir E Leva a mesa de encantamento Você tem que cantar lá em cima Depois que você matar Todo mundo tiver bastante encantamento Procura Lucky Block E madeira Mas como que perde esse jogo? Se você sente morrer Só que a gente só morre Quando a gente estiver em cima da torre A gente tem que matar as pessoas Quando a gente estiver na torre Mano, eu acho melhor eu já ir subindo Porque eu sei mostrar uns bagulhos, mano Mano, você confia Tá, Gag Só que você tá ligado que não é só derrubar Porque tem água embaixo, né? A gente tem que matar mesmo Ah, então não é... Ah, tá Então, tipo, pera Não dá pra fazer trap, velho Não, não é trap É tipo Se me acertar Eles caem junto, entendeu? Não, tô brincando Vai Ó Bora Tá, eu vou encantar minhas coisas aqui mesmo O que eu tô falando, velho? O que eu tô falando, juro? Cara, deixa quieto A gente tem 5 minutos pra subir a torre, Gag Que é fácil Em 1 minuto a gente já sobe Em 1 minuto a gente já sobe O problema é que... Mas eu tenho que chegar lá, cara Sério Claro que não Se eu tava aqui, o Gag Você é burro Meu Deus O Gag é muito burro, velho Gag Foca em achar Lucky Block A gente precisa de mais item A gente tá muito fraco, mano Tô procurando Eu tô fudindo Mas só que tipo Os caras devem estar com poção de força Tá ligado? Cara, por favor Cadê esse Lucky Block? Vem, cadê esse Lucky Block? Caraca, tomara que eles não estejam muito bons, velho Se eu não me engano Eu acho que no último episódio Batalha das Toys Que eu fiz com o Luiz A gente Era 32 pra cada um Mas nessa aqui a gente diminuiu Ai, tem alguém ali, velho Os caras tão procurando Lucky Block também Os caras tão procurando Lucky Block também Achei que a gente tava forte, cara Hã? Achei que a gente tava forte A gente não é tão forte, velho Se a gente tiver poção de força Já era Ferrou, geral Ele tem o vírus no bagulho, mano É, o vírus é mito no PVP, galera Ele é tipo eu Só que eu sou um pouquinho melhor Mas, velho Nem dá Não dá pra competir, tá ligado Ai, caraca Vamos lá Gag, a gente vai mitar como nunca no PVP Você tá entendendo? Como nunca, velho Eu não conheço esse dia O que você tá falando, Gag? Nada Meu Deus, cara O Gag é muito aleatório Sério, galera Às vezes dá vontade de parar de ser... Vamos Cara, cadê os Lucky Blocks? Eu não tô encontrando absolutamente nada aqui, Gag Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Acho melhor... Ó, a gente tem apenas... Nós temos apenas 4 minutos Então, eu acho melhor a gente... É, 4... 4 minutos! Na verdade, 3 minutos e 40 segundos Pera, se eu for você... Putz... Ah, não, é você É você, meu Deus Que susto Tá Deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar Deixa eu pensar Hum... Caraca Vocês... Tem 3 minutos Para estarem Todos... Não Em cima Das Torres Aí, boa Gag É o seguinte, cara Vamos... Vamos subir a nossa torre? Pera, mano Eu tenho que encantar, na moral Eu vim por ali, né Eu vim por ali Então eu vou dar barra aqui, ó É, tá todo mundo dando barra aqui Pra gente ir, Gag Olha, eles estão se... Eles estão se matando Eles estão se matando Pra ir pra torre Nossa, todo mundo vai que nesse pau Pra ir pra torre Pera, 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 mano Eu preciso ter lógica, velho Calma, eu vou encantar Aqui... Os caras estão fazendo uma casa, Gag Em cima da torre, cara Beleza, eu tô com o P1, velho Tô com... Ah, mano De ferro, né, querido Total superodima Só que ele não tá encantado A gente tá Isso que é o bom Tá, vai Eu vou te dar TP TP BBBR Pronto, mano Já te dei TP E você? Cadê você? Beleza Vamos lá Eu tô indo em direção daquela torre ali Porque aquela torre a gente vai tomar conta Você tá ligado, né, Gag? Nossa, eles fizeram uma casinha mesmo, velho Sim, só que eu tenho... Tem uma coisa, né, Gag? Não adianta você fazer casinha e não ganhar Uh, gostou dessa, hein? Agora tem vidro, mano Cara, colocaram tudo, Gag A gente tem apenas... Ah, dois minutos pra estar em cima da torre Cadê a gente na torre? Não estamos na torre A gente pode estar perto dela, pelo menos Não, a gente tem... Gag, relaxa Em dois minutos você acha que eu não sou uma torre de bloco? De vinte bloco? Eu vou ter, basicamente... Dez minutos pra... Dez segundos pra cada bloco, cara É, cara Chora Acho que eu vou dar no TP pra você toda hora Você não aguenta? Você tá parado, simplesmente? Tá, Gag Não dá TP mais, que agora eu vou subir Agora eu vou subir E... Dei TP último, pronto Mano, você não tá nem full air Você tá full chain, velho Nossa Não, mas isso é... Não sobe junto, animal A gente precisa de bloco, Gag Você acha que eu falei pra você dar TP? Por quê? Nossa, mano Eu vou dar um tiro no Gag, velho Você tá gastando nossos blocos Pega todos esses blocos que você gastou Peguei Mano, eu tenho quatro packs aqui Mas tudo bem Tá, você tá ligado que quatro packs vai rapidão, né? Tinha um monte de blocos Já acabei todos os meus blocos aqui Eu tenho vinte e quatro packs de... Você disse vinte e quatro? Não Dá TP aqui, Gag Dá TP aqui Agora é nossa hora, velho É nossa hora, Gag Calma Tem dois minutos pra terminar Dois minutos... Um minuto e dez segundos Um minuto e três segundos Boa, Gag E se eu cair, mano? Nossa, a gente tem muita pedra, mano Dane-se A gente tem pedra pra caramba, Gag E se eu cair no último segundo? Gag, a gente não tem mais madeira, velho Você tem madeira? Mais cinquenta Serve? Boa Não usa madeira pra fazer Usa pedra A gente tem muita pedra Beleza O que eu vou usar madeira? Eu não entendi ainda Porque madeira a gente pode craftar as coisas Cara O Gag ficou muito tempo jogando LOL Aburreceu a criança, velho Eu acho que é emburreceu no caso Não aburreceu Aburreceu Mas ok Bom, galera Eu espero que vocês tenham gostado Do segundo episódio Se você gostou Deixa o seu like, se inscreve no canal Que é muito importante Se inscreve no canal do Gag De todo mundo que vai estar na descrição E é isso aí Nos vemos no próximo episódio Fiquem ligados que vai sair rapidão É isso aí Um beijo pra vocês E... Falou Fiquem ligados que vai sair nadie Boa 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 Legenda Adriana Zanotto